A roda, essa tendência voltou graças a Jade Picon que está participando lá do BBB 22. E hoje o nosso quadro Tô Pronta, a gente vai mostrar como fazer. Jade Picon tem chamado a atenção de todo mundo no BBB 22. Um estilo de maquiagem kid-core, com desenhos ao redor dos olhos, resgatando tendência dos anos 90 e 2000. Uma forte característica dessa moda é o ar infantil e super fofo também. E eu fiquei sabendo que fazer essa maquiagem não é um bicho de sete cabeças não, né Mari? O pessoal pode usar e abusar da criatividade. Exatamente, você pode usar o tom que você quiser. É, geralmente é mais uma pegada colorida, rosa, lilás, vermelho, o tom que você escolher. E é uma pegada assim, bem verão, né? Bem verão, é uma pegada bem assim, ti mesmo. Os adolescentes adoram, as crianças adoram, inclusive é bem fácil e simples de fazer. O pessoal pode fazer vários desenhos, coração, estrela, como é? Corações, vai de acordo com o look, né? O look de cada um. E aí o que precisa para poder fazer essa maquiagem? Precisa, você precisa de um delineador colorido. Se você não tiver, você usa um pincel de delineador, você pinta com qualquer tom e pinta com a sombra. Se você não tiver, os delineadores coloridos ou lápis colorido. Então dá certo fazer também com lápis colorido. E me diz uma coisa, o pessoal também pode colocar brilhinhos em volta, já que é uma pegada bem assim, alegre, né? Pode, pode sim. Isso aí está sendo muito usado agora no verão, nos festivais do verão, carnaval. É uma modinha aí bem alegre, né? Bem verão. Sim. Vamos ensinar a fazer? Vamos lá. Primeiro você pega o delineador, você escolhe se você quer fazer com o próprio pincel de delineador ou com o pincel a bolso de delineador, que vende em qualquer loja de cosméticos. Nesse caso, eu vou fazer com o próprio pincel de delineador. Vou pegar esse tom lilás, você começa desenhando o coração, no meu caso aqui eu vou fazer o coração. A mão bem leve, bem suave. Desenha aqui no canto externo, no final do olho. Depois você vem aqui no canto interno do olho, faz outro coração. Ou desenha o que você desejar. Preenche. Aqui você faz no lugar do lápis, aquele esfumadozinho assim. na linha d'água do olho. Depois você vem esfumando, pra não ficar marcado. E se você achar muito simples, você pode criar em cima também, usando outro tom de delineador. Esse aqui eu vou colocar esse tom vermelho aberto. Então é isso, gente. Em menos de cinco minutos, sua maquiagem tá pronta. Tá aí. Tendência, né? Só se joga na tendência quem segura o look. Não adianta fazer e ficar. Ai, meu Deus, não tô gostando. Tem que fazer e segurar. Agora, se você precisa segurar a mesa...